Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu que não te amo Desço, empinando a ponta, subindo a mão do cabelo Quero briladinho, quero ir na boquinha Quero briladinho, quero ir na boquinha Se eu me invocar, vai você, se for, se for Você é uma vez não dá pra negar E tá sofrendo, não dá pra mentir Para de ser bomba que eu te quero, vem aqui Eu não passo de nadinho, quero ir na boquinha Eu levo dor, empinando a ponta, subindo a mão do cabelo Essa parte é da plaquinha, quero ir Se eu me invocar Se eu me invocar Devenção Paz Barulho! Uhul! Muito bem, muito bom! Tentar e dançar não é fácil não, pelo amor de Deus Que sucesso! Eu não sei se eu vou com a mãozinha na boca, na cabeça, se eu desço É um sucesso! Parabéns, cara! Obrigado! Obrigado, meu balé! Tamo junto!